Pode escolher aí que você faz uma parada exótica que fica bom, né? O que mais brilha? Eu gosto que brilha. Brilha muito no Corinthians. Ó, vermelhado, sangue. Vermelha. Vou apresentar todo o sangue. Derramado. Caralho, ó. Ó o bichão como corre. Ó o bichão como corre. Ó o bichão como corre. 296,321 K power. Ele é mais rápido, hein? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br Vem para o reidoscoins.com.br